Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, um assunto de extrema importância para compreender o ser humano, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento humano, sendo esse entendido como o aspecto de desenvolvimento de uma ordem física, psicológica, biológica, maturacional de modo geral, onde nós vamos perceber que o indivíduo ao desenvolver-se, quando nós falamos de desenvolvimento, nós vamos falar de um desenvolvimento que acontece desde o momento em que esse indivíduo está sendo planejado por uma família, quando esse indivíduo está sendo ali esperado, quando aquela família se estrutura e se organiza para aguardar o seu bebê, a sua criança. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai falar de crescimento orgânico, a gente vai falar de desenvolvimento socioemocional, a gente vai falar de desenvolvimento cognitivo, vamos falar de maturação neurofisiológica, entendendo que o desenvolvimento vai abranger todo o ciclo de vida do sujeito, desde o momento em que ele é planejado até o momento da sua morte. Vamos entender o desenvolvimento como um ciclo, vamos entender o desenvolvimento como sendo fruto e resultado de interações importantes que o indivíduo vai ter, tanto quanto o seu aspecto biológico, quanto o seu aspecto social. E aí, mais interessante do que olhar o desenvolvimento apenas por um aspecto, é olhar esse desenvolvimento como fruto e resultado de uma interação, interação dessa estrutura biológica, que é o sujeito, e da interação desse sujeito social, desse sujeito que faz parte de uma cultura, que compartilha de uma cultura e que compartilha de um jeito de ser muito particular. E quando a gente fala nesse desenvolvimento, a gente vai falar de aspectos do desenvolvimento, aspectos esses que são importantes nós atentarmos para a estrutura desse sujeito, quanto para o ambiente em que esse sujeito está sendo, está se desenvolvendo. Então, quando a gente fala de um sujeito que se desenvolve e compartilha de uma cultura, a gente vai falar de um sujeito social. E também a gente vai falar de um sujeito biológico, vamos falar de um sujeito que traz no seu nascimento uma carga genética, uma carga biológica, que vai interagir com essa carga social e que vai resultar em um desenvolvimento. E aí a gente vai falar de nuances do desenvolvimento, a gente vai falar de tipos de desenvolvimento, a gente vai falar de desenvolvimento típico, a gente vai falar de desenvolvimento atípico, que é quando aquele desenvolvimento em algum momento, num momento pré, pére ou pós-natal, pode sofrer alguma alteração e a gente vai ter indivíduos que vão ter o desenvolvimento afetado, né, por algum fator. Então, quando a gente fala de psicologia do desenvolvimento, desenvolvimento humano, a gente vem falar de alguns teóricos. E dentre esses teóricos, eu vou destacar dois teóricos aqui, que são importantes dentro dessa perspectiva interacionista, que é o Piaget e que é o Vygotsky, que são teóricos importantes, tanto para a psicologia, quanto para a educação. Então, falar de Piaget e falar de Vygotsky é falar de interação, falar de interação entre o sujeito e o seu ambiente. Mas falar de Piaget é falar dando uma ênfase maior para os aspectos biológicos desse indivíduo, da mesma forma que falar de Vygotsky é dar uma ênfase maior para o aspecto social, cultural, dessa forma. Então, falar desses dois autores é falar de psicologia do desenvolvimento, é falar de uma psicologia socio-histórica, é falar de uma psicologia socio-interacionista, mas fundamentalmente é falar da interação do indivíduo com o social, tá bom? Então, quando falamos, né, a partir dessa perspectiva, nós falamos de Piaget e como Piaget estruturou a sua teoria para entender o desenvolvimento. E a pergunta que norteou toda a teoria Piagetiana, né, Piaget se deparou com essa questão foi como é que os indivíduos em algum momento da sua vida se diferenciam, né, na sua maneira de pensar? Como é que uma criança de 5 anos pensa de uma forma e uma criança de 10 anos passa a pensar de outra forma? Então, Piaget, através das suas observações clínicas, né, com as suas crianças, ele passou a entender que as crianças, elas passam por estágios, elas passam por ciclos e que estes ciclos, eles são baseados por conteúdo, qualidade, eles se diferenciam quanto a quantidade, qualidade, quanto a natureza desse pensamento, né, e desse desenvolvimento. E aí nós vamos pensar que as crianças, elas passam por fases, por estágios e que um estágio, ele é pré-requisito para o próximo seguinte, ele vai ali servir de, ele vai antecipar, né, vai dar condições para que os próximos estágios aconteçam. Nós vamos falar de um desenvolvimento sensório-motor, já falando dos estágios, né, esse primeiro estágio que Piaget estrutura dentro da sua teoria, o período sensório-motor que se estende mais ou menos por volta de 2 anos, 2 anos e meio da criança. No estágio seguinte nós vamos falar do pré-operatório, que é quando essa fase, ela é, ela se inicia com a forma da criança pensar o sujeito, pensar o mundo de uma maneira mais estruturada, mais concreta, né, e aí ela vai entrar em um mundo totalmente de fantasia, onde a criança, ela vai ter o desenvolvimento da sua autonomia, onde a autonomia da criança, ela vai começar a ser fundamental para o desenvolvimento dela, quanto que na etapa anterior, a criança, ela tem uma heteronomia, ou seja, o outro vai ser sempre, né, a sua referência e aí nas fases seguintes a autonomia da criança, ela vai ser, né, fundamental e aí nós vamos passar por fases, inclusive, dessa autonomia do desenvolvimento, onde nós vamos ter uma anomia, uma heteronomia e finalmente uma autonomia, que é quando esse desenvolvimento, ele vai acontecendo, né, então falar de Piaget é falar dessas fases, terminando a fase pré-operatória, a criança vai entrar numa outra fase, ou no terceiro período, que vamos dizer assim, que é o período das operações concretas, né, e ao término das operações concretas, a partir dos 12 anos, início da adolescência, a criança vai entrar ali na fase das operações formais, que é essa fase que nós nos encontramos na idade adulta, que é quando a criança, ela vai, quando o indivíduo já adolescente, ele vai evoluir, né, uma forma de pensar mais abstrata e vai ter uma qualidade nesse pensamento totalmente diferente das etapas anteriores, onde ela vai ter sensos, né, totalmente diferentes, né, vai conceber o abstrato, vai conceber as hipóteses, vão pensar de uma forma mais fluida, né, bem diferente do pensamento das etapas anteriores. Então, falar de Piaget, falar de desenvolvimento humano, a gente tem que pensar, né, nessas fases como sendo, não fases fixas, não como estágios fixos, mas como etapas do desenvolvimento, como estágios do desenvolvimento que são importantes para o desenvolvimento em si. Então, falar de Piaget e falar nesses estágios, nós não podemos esquecer de pensar da importância da interação com o meio ambiente, com a cultura, né, do sujeito sendo ator do seu próprio desenvolvimento, a partir de uma perspectiva construcionista, nós vamos ter, né, um sujeito, ele próprio sendo ator ali do seu desenvolvimento, que nós vamos ter condições de pensar esse sujeito de uma forma mais autônoma. Então, falar de Piaget, de Jean, Piaget, é pensar que Piaget olhou para a criança, olhou para o indivíduo e quis entender a forma de pensar, a forma cognitiva, o pensamento cognitivo, a estrutura cognitiva desse indivíduo. Então, para o Piaget, a gente vai falar de uma perspectiva endógena, é como se esse desenvolvimento, ele acontecesse de dentro para fora, é como se o indivíduo tivesse que passar por essas fases, amadurecer, né, e esse amadurecimento biológico, orgânico, dando condições para essa aprendizagem. Lembrando que, por Piaget ser um teórico interacionista, vai sempre enfatizar a interação do indivíduo com o meio, tá? E aí, quando a gente fala nessa perspectiva, a gente não limita o Piaget somente na questão biológica, que é muito importante que se fale, que se enfatize isso. Falar de Piaget é falar de interação, mas não é tão forte a ênfase sobre a interação do social quanto Vygotsky. Vygotsky, que é o autor que nós vamos falar agora, que é um autor sócio-interacionista, né, uma perspectiva sócio-histórica, uma perspectiva que vai trazer a cultura como sendo tão importante para o desenvolvimento quanto o desenvolvimento biológico em si. Pro Vygotsky pensar, pensar nessas questões, é pensar que houve um processo de amadurecimento, de crescimento biológico, mas que esse crescimento biológico, ele é fruto e resultado, ele sofre uma alteração impactante com a cultura, com o sujeito, com a troca, né, do indivíduo com o meio. Então, falar de Vygotsky é dar uma ênfase grande no social, é dar uma ênfase grande no cultural. É falar de aprendizagem e que esta aprendizagem proporcionaria desenvolvimento. Falar para Vygotsky é falar que o desenvolvimento se dá de fora para dentro, a partir de uma perspectiva exógena, a partir de uma perspectiva que o sujeito, ele está ali no mundo, ele vai absorver esse mundo a partir de um processo de internalização e ele vai se desenvolver, ele vai aprender e ele vai se desenvolver, né, dentro desse processo. Então, falar de Vygotsky, gente, é falar de interação, mas fundamentalmente é falar de sócio-interação. É falar de interação e falar de materialismo dialético, falar de troca do indivíduo com o meio. Então, falar, né, de desenvolvimento em Vygotsky é falar de cultura, é falar de história de vida deste sujeito, é falar do uso dos instrumentos, é falar da utilização e construção dos símbolos e signos pelo sujeito, é falar que nós construímos os símbolos sociais, os signos, e somos direcionados, né, o nosso desenvolvimento e o nosso comportamento é direcionado por esses instrumentos, né. Então, falar de Vygotsky é falar sobre uma interação mediada, né, do indivíduo com o meio. Por exemplo, se eu quero cortar um bolo, eu não vou cortar o bolo com a mão, eu vou cortar com a faca. Então, a faca é um instrumento, é o que vai mediar a minha ação com o objeto. Então, eu posso até cortar com a mão, posso cortar o pão com a mão, mas em uma situação mais formal, nós vamos utilizar o instrumento. Então, nós, ao longo do tempo, nós nos relacionamos com o mundo a partir do uso dos instrumentos. E falar de tanto Piaget quanto Vygotsky, mas fundamentalmente falar de Vygotsky, é falar de uma forma de pensamento totalmente elaborada. E falar desse pensamento é falar do uso da linguagem. A linguagem como sendo uma ferramenta social importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. Falar de linguagem é o que dá passo para nós entendermos como o mundo funciona, né, porque a linguagem e o pensamento, a linguagem e pensamento, né, falando de linguagem e pensamento, são fenômenos, são funções psicológicas que eles nascem separados, em algum momento pensamento e linguagem se unem, né, em algum momento do desenvolvimento da criança, se unem para que não se separem mais. E aí, falar disso, falar de psicologia do desenvolvimento é entender todos esses processos, como se dá o desenvolvimento, a psique, as funções psicológicas superiores, que são funções exclusivas da nossa espécie. Então, falar de psicologia do desenvolvimento, pessoal, é falar e entender como é que o desenvolvimento acontece, como é que o desenvolvimento ocorre, pensando nessa interação do indivíduo com o meio, pensar, tentar entender como o Piaget estruturou a sua teoria e tentar entender como o Vygotsky estruturou a sua teoria. Eles falaram coisas muito próximas, né, falaram a mesma linguagem, só que em momentos diferentes da história. Vygotsky falou muito antes e Piaget veio depois e conheceu a teoria de Vygotsky, infelizmente Vygotsky morreu muito prematuramente, né, e não teve a oportunidade de conhecer o Piaget e vice-versa por essa fatalidade que aconteceu. Então, falar de desenvolvimento é falar e pensar nessa estrutura biológica. Nós somos seres biológicos, tá, e somos seres sociais. Nós temos uma ferramenta, nós temos uma máquina muito especializada, que é o nosso cérebro. Nós temos especialidades importantes em termos cognitivos, nós conseguimos pensar, nós conseguimos projetar o presente, o passado e o futuro. Nós possuímos memória, nós possuímos linguagem, nós possuímos competências cognitivas importantes que ocorrem quanto da interação, quando da interação do indivíduo com o seu meio ambiente. Então, falar de desenvolvimento, pessoal, é pensar o desenvolvimento como sendo um processo sistêmico, né, e o que seria esse processo sistêmico? É olhar o todo, né, quando você olha para o indivíduo e você olha lá, vamos olhar o Joãozinho, hipoteticamente o Joãozinho. Tá lá o Joãozinho com problema de aprendizagem na escola. Você, professor, você, educador, você, psicólogo, enfim, você vai olhar o Joãozinho, ou vai olhar lá, a Maria, lá na escola X, que foi encaminhada para você, para fazer uma avaliação, ou o professor está ali acompanhando, né, aquela criança que não está tendo progresso no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos pensar aquela criança sistemicamente, né, vamos colher ali a história de vida daquela criança, vamos coletar as informações importantes para a gente poder ter um olhar sistêmico sobre aquele fenômeno que está acontecendo, qual é o fenômeno, a não aprendizagem, né, vamos entender como é que está a biologia daquela criança, vamos lá, vamos elencar todos os fatores que podem estar ali envolvidos no processo de ensino e aprendizado, será que aquela criança apresenta alguma alteração do desenvolvimento? Será que aquela criança está alimentada, né, isso influencia também no processo de ensino e aprendizado? Uma criança com fome vai ter dificuldade para aprender, né, vamos olhar esse aspecto biológico, se tiver tudo ok no aspecto biológico, a criança está ali 100%, a criança não apresenta, não apresenta problema de audição, não apresenta problema de visão, não apresenta problema de atraso cognitivo, não apresenta nada em termos de biologia. Vamos partir para uma investigação social dessa criança, como é a família dessa criança, como que a família está estruturada, como que se dá a dinâmica intrafamiliar. Essa criança, ela está sendo exposta a fatores de risco, ou ela está tendo fatores de proteção, como que essa criança, ela está sendo criada, como que essa criança, ela está sendo, né, cuidada. Então, vamos ter um olhar sistêmico quando a gente considera todos os elementos que podem estar influenciando o seu processo de aprendizado, ou o seu processo de desenvolvimento de modo geral. Vamos olhar todos os aspectos que são pertinentes àquele desenvolvimento. Então, olhar a psicologia do desenvolvimento, você professor, você psicólogo, é olhar o todo. em detrimento da parte, em detrimento do menor, vamos partir para o geralzão, vamos ver o que essa criança está apresentando em termos de desenvolvimento, né. Vamos olhar, vamos ser piagetianos, mas vamos ser vigóskinianos também. Vamos entender que o desenvolvimento, ele é global. Vamos entender que o desenvolvimento, ele se dá pela junção do indivíduo com o meio. A criança, ela não é fruto só do meio, ela também não é fruto só do biológico, ela é fruto da interação, né, nós somos frutos da interação do indivíduo com o meio. E aí, quando falamos desses aspectos, nós temos que tentar entender que o desenvolvimento, gente, ele é um processo, é um processo. E nós temos que levar em consideração a pessoa que está em desenvolvimento, nós temos que levar em consideração o contexto onde se dá esse desenvolvimento. Nós temos que levar em consideração qual é o tempo que esse desenvolvimento está acontecendo, né, o tempo histórico desse desenvolvimento, né. Vamos falar aí do processo que se dá nas inter-relações, na relação dessa criança na sala de aula, nas relações dessa criança no seu contexto familiar. Vamos pensar nas inter-relações como fatores importantes para o desenvolvimento também. Então, estabelecer relações saudáveis é fundamental para o desenvolvimento. É fundamental que o social dessa criança, ela esteja estruturada. É importante que o ambiente social dessa criança esteja organizado, seja funcional, independente da estrutura que essa família tiver, né. Mas é importante que essa família seja protetiva, né. É importante que essa família, ela seja um fator protetivo para a criança. Então, falar de desenvolvimento, não só... É um fator importante que eu quero chamar a atenção, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não fala só de criança, tá, gente. A gente fala do adulto, a gente fala do idoso, tá. Falar de desenvolvimento também é falar do idoso. Como é o desenvolvimento do idoso, né. Como é que estão se dando ali os processos biológicos no idoso? Como é que estão se dando os processos sociais, né, os aspectos sociais do idoso? É importante falar do desenvolvimento do idoso também. Porque é muito comum, quando a gente fala psicologia do desenvolvimento, automaticamente o pensamento vai na criança. Mas falar de desenvolvimento é falar também do idoso, do adulto, da criança, do bebê, da cultura. Falar do social, falar do contexto, é falar de todos estes aspectos que envolvem o desenvolvimento. Lembrem, desenvolvimento se dá em todo ciclo de vida do indivíduo, em todo. Em cada fase do desenvolvimento, em cada fase do ciclo de vida, vão ter características bem específicas quanto ao desenvolvimento cognitivo, quanto ao desenvolvimento afetivo, né, quanto ao desenvolvimento psicológico. Então, falar de desenvolvimento é falar em todos estes aspectos, quer dizer, falar de todos estes aspectos. E é importante nós mantermos um olhar sistêmico neste processo de desenvolvimento. Falar do desenvolvimento típico, falar do desenvolvimento atípico, falar das diferenças no desenvolvimento, gente. Ninguém se desenvolve igual. Até gêmeos, univitelinos, que compartilham 100% ali de toda a sua estrutura biológica, são diferentes em personalidade. Então, falar de desenvolvimento também é falar de personalidade, né, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, compartilham do mesmo contexto de desenvolvimento, mas são irmãos totalmente diferentes, né, são filhos completamente... É muito comum você ouvir, né, Ah, eu não sei porque que os meus filhos são tão diferentes. Eles têm que tiver a mesma criação, têm a mesma forma de ser, de relacionamento, mas são pessoas totalmente diferentes. Porque falar de desenvolvimento é falar de diferenças. Somos seres diferentes, independente de nascermos na mesma casa, termos os mesmos pais, comermos da mesma comida, estudarmos no mesmo colégio, mas nós somos seres diferentes, nós temos personalidade diferente, tá? Então, é importante considerar estes aspectos quando falamos de psicologia do desenvolvimento. É importante considerar, pois, que o desenvolvimento apresenta nuances, que o desenvolvimento apresenta características, desde características físicas até características psicológicas. Então, são processos que o indivíduo vai passar e que os indivíduos, de modo geral, vão apresentar de modo diferente, porque nós somos seres diferentes, nós nos desenvolvemos diferentemente. Então, compreender o desenvolvimento humano é uma condição para tentar entender o porquê, eu estou lendo bem aqui, bem direitinho, é tentar responder o porquê das condutas do bebê, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e dos mais velhos, conforme eu falei para vocês. Então, o desenvolvimento é um processo contínuo, olha lá, está se dando durante todo o ciclo de vida, é ininterrupto em que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais se interconectam, se relacionam, se influenciam reciprocamente, produzindo indivíduos com o modo de pensar, sentir e estar no mundo absolutamente únicos e singulares. Então, nós somos seres únicos, somos seres singulares. Então, pensar o desenvolvimento é pensar nestas diferenças individuais, tá bom? Vamos considerando como sendo algo muito importante, falar de desenvolvimento, falar de psicologia do desenvolvimento, falar de ciclo de vida, falar de todos esses aspectos que são de extrema importância para o desenvolvimento em si, tá bom? Leiam o livro, assistam a videoaula, assistam uma, duas, três, quantas vezes vocês precisarem para entender melhor a psicologia do desenvolvimento. Isso aqui só é uma introdução, só é um esquenta. Tem que ler, tem que assistir a videoaula, fazer os exercícios, que é para fixar bem esses conteúdos aqui, tá gente? Tchau!